Em Maio Mirim, a Polícia Militar busca informações sobre o suspeito de cometer uma tentativa de homicídio nessa terça-feira. Em contato com uma das vítimas de 40 anos, ela contou que estava em casa, momento em que o ex-companheiro de 32 anos chegou querendo pegar o filho do casal, né, diante da negativa da vítima. Ele foi embora, depois voltou com a arma de fogo e atirou contra ela e o atual companheiro. Eles correram para não ser atingidos, né, até a casa de uma vizinha. No local, o criminoso atirou novamente e atingiu uma idosa de 82 anos. Gente do céu! A mulher foi socorrida ao pronto-atendimento e não corre risco de morte, né? Que coisa, né? Que coisa!